Muito bem, galera! Eu sou Beto Pacheco e estou aqui com Ana Tigrinho. Tudo bem, Ana? Oi, Beto! Tudo bem? Maravilha! Então vamos lá contar mais boas histórias aqui no nosso podcast. Porque, olha só, quem quer ser um milionário? Pois o assunto de hoje vai tratar, entre outras coisas, deste sonho que mexe com o imaginário do brasileiro. E se conquistar um milhão, estiver atrelado a um programa que ajuda a combater sonegação fiscal e alavancar, desse modo, a economia de todo um Estado. Aí sim é notícia boa. O Nota Paraná, um programa do governo do Estado, incentiva os paranaenses a ajudarem nesta tarefa e, de quebra, ainda podendo ganhar prêmios em dinheiro, inclusive aquele de um milhão de reais. Assim, todo mundo ganha. Porque o dinheiro arrecadado em impostos volta para o consumidor, em investimento e também em créditos. Olha só! Para saber um pouco mais, então, sobre o Nota Paraná, conversamos, a partir de agora, com a Marta Gambini, que é coordenadora do programa já há bastante tempo, sabe bastante história, e com o Rafael Souza, um sortudo de pinhais, que colocou no bolso um milhão de reais. Até rimou. Tudo bem, Marta? Como é que vocês estão? Tudo bem. Notícia boa mesmo. E há nove anos tem sido uma notícia muito boa para os paranaenses. Sensacional. E aí, Rafael? Como é que está a vida? Bem, graças a Deus. Melhorou um pouquinho? Só um pouquinho. Só tudo na minha vida. E o legal é que vocês dois não se conheciam pessoalmente, se encontraram aqui fora. É a primeira vez que eu consigo dar uma entrevista, ou estar junto, assim, com o ganhador, com o milionário, né? Muito prazer em revê-lo, Rafael. Só tinha visto por fotos, pela televisão, fez muito sucesso a premiação do Rafael, porque ele tinha 19 anos, né, Rafael? Sim, era muito novo. E é um prazer te conhecer também, Marta. Estou muito feliz de você ter aceito o convite e estar aqui. Obrigado. O mais novo ganhador do Nota Paraná, né? Assim, de idade, sim. Depois nós tivemos um ganhador em Lobato, mas ele ganhou bem depois, ele também tinha 19 anos. Nasceu o filho dele no dia que ele ganhou um milhão. Nossa! Só notícia boa mesmo. Só notícia boa mesmo. E lá de Lobato, ele ganhou com uma nota fiscal, um bilhete, ele gastou 99 reais e ganhou um milhão. Rapaz, do céu, às vezes eu vou, muitas vezes eu vou ou no mercado, né, ou no posto de gasolina, e daí a pessoa pergunta, quer nota? Eu falei, eu sempre falo assim, mas é lógico, vai que eu ganho. Claro. Que foi o que aconteceu com você, né? O Rafael tinha duas notas. Exatamente. Foi bem difícil a probabilidade de ganhar e com duas notinhas aconteceu essa benção. É, no dia que aconteceu, assim, você acreditou na hora? Foi um... Não, não acreditei. Quando me ligaram, eu achei que era um trote até. Foi cedo. Como é que foi a ligação? A ligação, eu lembro que eu tava indo fazer a segunda via do cartão de transporte. E a ligação era um rapaz falando que eu tinha ganhado um prêmio, que era pra ir até ele, não sei o que, receber o prêmio. E eu tava na experiência ainda do mercado onde eu tava trabalhando, e eu acabei falando que não podia ir, não sei o que. Você ficou esperto ali na hora, né? Pois é, tem cara, né? Daí ele falou, não, vem aqui, a gente tá na tua avó, tá te aguardando, é um prêmio muito bom. Aí eu acabei perguntando pra ele, quanto que é esse prêmio, moço? Ele falou, então, você foi contemplado com o prêmio máximo do Nato Paraná, você ganhou um milhão de reais. É, você fica em choque na hora. Aí nem voltou pro trabalho? Não, não voltei. Eu falei, moço, em 20 minutos eu tô aí. Aí você consultou o aplicativo ou nem entrou? Nem entrei, na hora o coração ficou acelerado e eu só fui lá na casa da minha avó. Não, eu fico imaginando porque uma vez, eu, na Mega Sena, né? Fiz uma aposta na Mega Sena e eu acertei os três primeiros. Já aconteceu o primeiro, né? E o segundo, o terceiro, meu coração disparou. Eu errei os outros três. Não deu em nada. Não deu em nada. Eu ia dizer que a expectativa a cada sorteio é muito grande. Pra nós também, eu já realizei 203 sorteios há nove anos realizando. Sempre dá aquele frio na barriga, aquela expectativa, assim. Até o medo de sair alguém da família, sabe? Eu nem torço muito pra sair ninguém da minha família já pra não dar essa má impressão. Eu também participo dos sorteios, tô lá concorrendo normalmente, né? É auditado e tudo mais. Mas sempre, ai, pra onde vai sair? Eu torço pra sair pra uma cidade que nunca teve um ganhador grande, como foi o caso agora de Marechal Rondon, como a Bruna, né? Nunca tinha ganho. Então, eu torço pra uma cidade do interior também, que nós sabemos que aqui a região metropolitana é onde saem mais prêmios grandes, né? Sim. Você falou que são mais de 200 sorteios que você... Sim, 203 sorteios nós já realizamos nesses nove anos. E eu achei curioso que você falou a Bruna de Marechal, né? Você lembrou do nome. Ah, sim, a gente tem o nome de cada um. A Marta é muito envolvida. Ah, sim, a gente pega um carinho pela pessoa. Depois eu conversei com o Rafael outras vezes. E assim, a gente faz muita divulgação. E a gente mostra nas palestras. Aí, cito o exemplo lá de Lobato, o exemplo do Rafael, que são pessoas jovens. E o que a gente recebe muita pergunta, até na live do Certeza, as pessoas dizem... Gente, pessoas mais humildes ganham nesse Nauta Paraná? Sim, pessoas comuns. Pessoas que não têm uma renda grande. Na época, você trabalhava no mercado, não é? Trabalhava, ganhava o salário mínimo. Então, gente, é isso. É o exemplo de pessoa, a própria Bruna, né? Ela gastou 1.600 reais. Então, é um gasto comum, de pessoas comuns. Não tem que ser pessoa que ganha muito ou que gasta muito pra ser premiado no Nauta Paraná, não. E, Rafael, como foi o depois disso? Como que isso mudou realmente a sua vida? Ah, mudou completamente tudo a minha vida. Acho que no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão. E logo após, eu lembro que eu fiz uma compra grande. Ah, você ajudou pessoas. Ajudei. Até hoje eu continuo ajudando. Só não divulgo. Acho que não tem necessidade. Sim, mas aí, nessa guerra, você doou mais de duas toneladas de alimentos, né? Isso, em torno de duas toneladas de alimento. Lembro que era pra montar 100 cestas básicas, que a gente conseguiu montar 120. E é curioso, assim, o Rafael, porque ele aceita divulgar, ele aceita falar que ele foi contemplado. Que muita gente que não ganha, critica porque não foi premiado, ou não ganhou o seu dinheiro de volta ainda. Só que quem ganha 10 mil, quem ganha uma quantidade, não vem na rede social divulgar. Olha, eu ganhei, o programa me ajudou, olha a notícia boa. As pessoas não vêm dar. O que deu muita repercussão foi aquele ganhador de Maringá, de janeiro, que ele faleceu em outubro, e ele ganhou um milhão de reais. Então, aquilo deu bastante repercussão, porque o prêmio não foi entregue, porque a pessoa tinha falecido, não ganhou e tal. Então, acho bonito o exemplo dele de divulgar e falar, olha, eu ganhei, o programa dá certo. A própria Bruna, né? Aceitou a divulgação. Isso consta no regulamento do Nota Paraná, que o premiado acima de 20 mil reais, a Secretaria da Fazenda tem autorização para divulgar o nome e a imagem do ganhador, até para dar transparência ao programa. É, inclusive porque a gente vive numa época de fake news, né? Uma época complicada. Então, programas como esse, muitas vezes, padecem de ataques, né? As pessoas têm... Desconstrói em alguns sentidos, né? Então, quando você apresenta, como o Rafael, né? Um ganhador, mostra a história dele, fala... Prova ali, né? Que a situação não é bem assim, né? Que, na verdade, é um programa sério, como você falou, que é auditado. Tem uma série de questões. Você ajuda, inclusive, a proteger o próprio programa e trazer mais pessoas. Porque, pelo que eu estava olhando, inclusive, tem muita gente que deixa valores para trás porque não se cadastra, não tem o aplicativo e esse dinheiro acaba não sendo utilizado pelas pessoas, né? E até ganhadores de 10 mil lá de Pato Branco, que eu liguei, um advogado, liguei para ele, falei, olha, seu prêmio será cancelado, você ganhou 10 mil reais e tudo mais. Ele falou, não, não sou eu, é um troche, porque eu não me cadastrei. Falei, sim, você se cadastrou. Comecei a confirmar os dados do cadastro. Ele falou, não sou eu, você está enganada. Desligou o telefone e cancelou... Não quis. Cancelou os 10 mil reais dele, porque ele simplesmente não teve a atitude de acessar o aplicativo, acessar o site do programa e confirmar que ele tinha ganho 10 mil reais. Jamais tem uma condição de premiar alguém que não aceitou participar dos sorteios. E falando em aceitar, nós temos hoje 5 milhões de pessoas cadastradas e apenas 3 milhões participantes dos sorteios. Então, as pessoas precisam ficar atentas que elas precisam aderir ali, marcar. E outro detalhe, precisa ter bilhetes gerados, né? Quando você vai concorrer à loteria, você tem o seu comprovante daquele número que você está concorrendo. As pessoas precisam ter os comprovantes. O número do teu bilhete é X, o número do teu bilhete é X. Nós já entregamos os bilhetes aos participantes semana passada para fazer o sorteio nesta quinta-feira, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas que elas têm dinheiro lá para receber. E a gente está falando dos sorteios, mas sempre vai ter o dinheiro mesmo, que é o retorno. E acho que esse é o principal, realmente, como o Nota Gira mesmo. Gira. Foram quantos bilhões o Nota já devolveu para a população paranaense? 3 bilhões e 200 milhões de reais. Todos os meses são devolvidos 30 milhões de reais para as pessoas. São pessoas do Paraná e de fora do Paraná. Nós temos 59 milhões de CPFs diferentes colocados nas notas fiscais aqui no Estado. E 11 milhões de habitantes do Paraná. E 11 milhões de habitantes do Paraná. Então, todos os meses são 10 milhões de CPFs diferentes nas notas fiscais. E cadastrados só 5 milhões. Então, as pessoas têm o dinheiro lá, precisam ficar atentas. A gente conta com divulgação igual essa, do Notícia Boa. Porque muita gente que eu atendo, a pessoa fala, mas vocês não divulgam, vocês não informam. Me ajuda. Onde eu vou divulgar? Como é que eu vou chamar a atenção da pessoa que ela tem esse dinheiro? A gente divulga sim, né? A gente está dando notícias, está sempre divulgando, e jornais mesmo. A imprensa realmente virou um programa que todo mundo gosta. Porque foi um programa que deu certo mesmo. Deu certo, realmente. E tem muita rede social. A Secretaria da Fazenda mesmo divulga toda a liberação de dinheiro, todos os sorteios, todos os resultados. E aqueles 10 prêmios de 10 mil reais que as pessoas deixavam cancelar, nós deixamos de sortear os 10 mil reais, dividimos em 100 prêmios de mil reais para que mais pessoas sejam contempladas e não percam os prêmios de 10 mil reais. Eu estava em Piabiru atendendo num evento do Paraná e Ação e atendi o ganhador de 10 mil reais. Quando eu abri o aplicativo dele, ele tinha cancelado os 10 mil reais. Meu Deus. Estava na minha frente, o ganhador tinha cancelado. Aí você vai fazer o quê com a pessoa? Ele não tinha telefone no cadastro, que é um detalhe muito importante, é deixar o telefone no cadastro para que a gente entre em contato com os ganhadores. E quando não deixa, aí fica difícil. Mas o Rafael não teve esse problema, né? O Rafael acreditou. O Rafael acreditou pessoalmente na tua casa, né? Foram, porque também teve um probleminha, porque eu acabei não vendo o aplicativo e eu lembro que ficaram me procurando por três dias. Ah, e estava na pandemia também, aquela dificuldade, né? E eu trabalhando, chegando cansado. Ah, então era isso. Foi três dias me ligaram e me contaram. E você continua cadastrado, colocando? Continua. Será, Rafael? Até o resto para tudo. É. Tá bom no ZPF. Todo dia, sempre quando compra uma coisinha, coloca lá. Vai que cai um milhão de reais, acontece na conta, não é verdade? Você depois com... Isso muda uma vida, né, Rafael? Completamente. Ainda mais eu jovem. Continuo jovem. Sim. É. Deve ter tido assim, teve um tempo de assimilação do que tinha acontecido? Ou você já estava com as suas ideias meio estabelecidas na vida? Já sabia aonde investir? Como é que funcionou? Tirou uns dias de férias? Como é que foi? No começo, sim. Eu tirei uns dias de férias, aproveitei, pude em lugares que eu não imaginava ir, comer coisas que talvez mas eu também não pensaria em comer. E sim, comecei a investir no ramo imobiliário, o ramo que eu estou... Continuo até hoje. Ah, é? Foi administrando, fazendo esse dinheiro virar mais... Fazendo girar. Exatamente. No investimento. Essa resposta foi muito boa, porque a intenção de entregar um milhão para uma pessoa só é para realmente mudar a vida da pessoa. Porque muita gente sugere, ah, entrega uma casa, entrega um carro, entrega isso. Então, a Secretaria da Fazenda teria mais dificuldade de entregar bens, móveis ou imóveis. Você dá o dinheiro para uma pessoa só, muda a vida da pessoa. Essa é a intenção do Programa Nota Paraná, entregar um milhão. Então, agora, nós tivemos essa alteração na premiação mensal, vamos entregar um milhão quatro vezes ao ano, que será em dezembro, fevereiro, maio e agosto. Nos outros meses, os mesmos valores de dois milhões de reais, todos os sorteios são dois milhões de reais, só que daí divididos em cem prêmios de mil reais e trinta e cinco mil prêmios de cinquenta reais. Antes, a gente entregava os prêmios de dez reais. Então, quando o programa foi lançado, lá em agosto de 2015, a premiação eram duzentos e cinquenta mil prêmios para quatrocentas mil pessoas inscritas. Naquela época, eu ganhei. Naquela época, eu ganhei o sorteio. Aí, muita gente ganhava algum valor do Nota Paraná em sorteio, a gente está falando, porque a parte do imposto que retorna, muita gente ganha também. Falando em sorteio, hoje, são trinta e cinco mil prêmios. Antes, duzentos e cinquenta mil. Aí, muita gente critica. Ah, mas eu não ganho mais. Mas, se ganhar também, pode ser um milhão de reais. Então, o primeiro prêmio desse sorteio, cem mil reais. Segundo prêmio, cinquenta mil. E depois, os prêmios menores. Mais prêmios com valores menores. É, e no início, tinha menos adesão. Então, você tem menos pessoas no comecinho. Tinha menos participantes. As pessoas tinham aquele medo de ser fiscalizado. Vou pôr meu CPF. O governo vai saber que eu fui na padaria, no mercado, no açougue e comprei um carro. Isso o governo já sabe. Já sabe. Tem algumas pessoas a cartão, né? Então, diante dessa informação... O Google sabe também, gente. Não é só o governo. Diante dessa informação que o governo tem do consumo das pessoas, dos cidadãos, o que o governo faz com isso? Nada. Não tem relevância alguma. O importante é pedir a nota fiscal sempre. Porque é com a nota fiscal que nós temos a garantia que o imposto que nós pagamos em todas as compras que nós fazemos vai para o governo investir na infraestrutura, na saúde, na segurança, na educação. Eu estava conversando sábado com um rapaz do Canadá. E o Canadá também tem a saúde pública. Ele estava contando lá de uma cirurgia que ele fez no Canadá e foi bem curioso trocar essa ideia em relação a outros países. Porque o pessoal fala que no Brasil nós pagamos muitos impostos e tal. Mas nós temos uma educação boa. Nós temos segurança. Nós temos uma cidade bonita, cidade de Curitiba, Maringá, Londrina, Pinhais. As cidades estão bem cuidadas. Significa que o nosso dinheiro dos nossos impostos são bem aplicados. Eu vim de Maringá aqui numa rodovia super bem cuidada. Tivemos pedágio por um tempo, agora não temos pedágio, mas eu percorro o Paraná inteiro e eu vejo um Paraná bem cuidado, bem administrado. Eu vejo um Paraná bonito e as cidades bonitas. Eu estive em três barras do Paraná. Então eu avalio o investimento dos nossos impostos em todas as cidades que eu visito. Exatamente. Eu queria saber desse retorno. A gente está falando do retorno para o consumidor, mas tem esse retorno para o Estado, para todos os cidadãos paranaenses. Sim. Vocês conseguem medir também em quanto aumentou o pedido de nota, em quanto a emissão de notas pelos estabelecimentos comerciais? Muito. Aumentou muito a quantidade. Não vou falar em percentual agora, porque a Secretaria da Fazenda sempre divulga esses números, porque sou eu que faço o levantamento de todos esses números. mas, paralela à implantação do programa Nota Paraná, nós tivemos a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal ao consumidor eletrônica. E a nota fiscal, que é aquela que a gente pega no mercado, que muita gente apelida de cupom fiscal, hoje no Estado nós não temos mais o cupom fiscal, porque aquele cupom fiscal ele era offline. O comerciante transmitia ou não aquela informação para a Secretaria da Fazenda. Era opcional. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, com a implantação da nota eletrônica, primeiro as informações vão para os bancos de dados da Secretaria da Fazenda e, segundo plano, ela é impressa para o consumidor. Então, essa implantação que ocorreu lá em 2016, o Nota Paraná final de 2015, essa implantação da nota eletrônica por si, também combate a sonegação. E os consumidores ficaram mais atentos. Quais fornecedores geram retorno? Quais fornecedores geram impostos? Então, tem, sim, aumentado principalmente no combustível, que era um campo de sonegação que eu vejo lá onde eu moro, né? Estava domingo abastecendo, domingo de manhã, o frentista falou assim, você quer passar o cartão aqui na bomba? Eu falei, você vai pôr meu CPF na nota aqui na bomba? Ele falou, não, CPF na nota você tem que pôr lá dentro. Eu falei, então você para de vender combustível sem nota aqui, tá? Porque você oferecendo essa facilidade de passar o cartão aqui e não emitir a nota fiscal aqui, você está vendendo combustível sem nota. Eu já dei um sermão ali no frentista. Tem que ficar lento mesmo, é bom pra quem? Eu falei, não, se eu tenho que... Mal sabia ele. É, eu falei, se eu tenho que descer e entrar lá dentro no caixa pra fazer o pagamento inteiro, meu CPF na nota, você devia emitir a nota aqui. Exato. Na bomba, coloca o impressor de nota. Ele falou, mas aí é muito serviço pro frentista. Então eu falei, então você para de oferecer facilidades, porque isso daí é a sonegação fiscal. Aí é o bilhete premiado que vai embora. Nossa, ele só estava bastecendo um carro. Não, e só completando, então, no combustível gera bilhetes em dobro. A cada 100 reais que nós abastecemos, nós ganhamos dois bilhetes para o sorteio. Mas eu sou fiscal assim, 24 horas. Eu estou vendo. Não faça coisa errada na minha frente, porque eu não admito. E é um papel do cidadão mesmo, né? Todos nós precisamos fazer isso. Nós pagamos um imposto altíssimo no combustível. É muito caro pra gente ver o nosso direito indo embora assim. então eu não admito, não aceito. Ah, olha só. Ô, como é que foi amigos, a turma em volta quando você ganhou? Tipo, como é que foi a reação do pessoal? Eu acho que minha família, amigos ficaram muito felizes por mim. Até hoje, tenho um convívio muito grande com todo mundo. Fazemos um churrasquinho de vez em quando. Aproveita. Porque, né? Porque assim, é algo que, é aquela história que você sempre ouve falar, né? O amigo do amigo, alguém. Mas aí quando acontece emprestado? No seu entorno, né? É completamente diferente. E a gente estava, a Ana até perguntou pro Rafael essa questão de poder ajudar, né? A sua comunidade depois que você tem um benefício desse. Mas o próprio Nota Paraná também trabalha com as entidades, né? Sem fins lucrativos. Olha, são 450 milhões de reais que foram entregues pra 1.751 instituições que atuam na assistência social, na saúde, na defesa animal, no esporte, na cultura. E todos os dias novas organizações sociais sendo implantadas no programa, aderindo ao programa, né? Eu digo assim, que elas estão um pouco atrasadas, né? Porque o programa tem nove anos. Então as organizações sociais começaram a fazer parte em 2016. E as organizações sociais ajudam no combate à sonegação porque motiva o consumidor a pedir a nota. Então o apelo do programa Nota Paraná não é só o CPF na nota, é pedir a nota. Não importa se ela vai ser impressa com o CPF ou não. A força que a nota fiscal tem é a mesma se ela for emitida sem o CPF do cidadão. Aliás, se ela é emitida sem o CPF do cidadão, o recolhimento do imposto fica pro governo. Ele não precisa dar parte para o consumidor e não precisa dar parte pra organização social. Mas as organizações fazem um excelente trabalho, todas as APAES dos 399 municípios participam do Nota Paraná, todas as santas casas. Então elas ganham um dinheiro bom, ajuda nos seus projetos através da doação da nota fiscal. Eu lembro de um caso que é da PAE de Cascavel. Desde o começo eles se organizaram muito para conseguir, foram os estabelecimentos, deixavam suas urnas. Eles serviram de exemplos para várias instituições que vieram depois. Elas foram pioneiras, né? Elas foram bem pioneiras. E eles construíram a sede própria deles, pagavam aluguel, eles construíram a sede própria com os valores do Nota Paraná e ganharam no sorteio também, né? Elas ganharam 200 mil reais naquela época ainda que as instituições concorriam com a pessoa física, né? Hoje nós temos sorteios separados, só para as organizações sociais, sorteios do cidadão, da pessoa física e outro sorteio do Paranapay, que é outro assunto que a gente podia abordar também, que muita gente estava lá em Três Barras do Paraná, atendia o cidadão dez e meia da noite no hotel, porque ele estava com uma dúvida em relação ao Paranapay e fui esclarecer a questão da carteira digital, como faz para ganhar no Paranapay também. Então fala para a gente aqui. Aproveita, aproveita, a sua chance. E falando em números então do Paranapay, do sorteio do Nota Paraná, os bilhetes gerados para esse sorteio desta quinta, três milhões e vinte e nove mil bilhetes foram gerados. Então quem ganhou o prêmio de cem mil, que não é um milhão, concorreu com outros três milhões de CPFs, né? E bilhetes gerados também. Então a questão ali do Paranapay é um sorteio exclusivo que as pessoas são premiadas com cem reais e pode transferir o saldo para o Nota Paraná e depois para a conta bancária. O Paranapay foi criado na pandemia para ajudar as empresas da atividade de turismo que não tinha turismo na pandemia, mas aí nós tivemos um problema que os próprios empresários não aderiram à carteira digital, à bandeira Paranapay porque era uma moeda. Sim, era para gastar lá. Era gastar com vínculo à atividade econômica. E a partir daí a pandemia passou e nós liberamos esse, tiramos esse vínculo, né, da atividade econômica e o Paranapay entrega oitocentos mil reais, é muito dinheiro, para oito mil participantes valores de cem reais, duas pessoas, falando em números, três milhões de CPF no Nota Paraná vão ser contemplados nesse sorteio e dois milhões de pessoas no Paranapay estão participando apenas. E dá tempo de aderir ao Paranapay também? Dá para aderir para o sorteio de outubro. De outubro. O sorteio agora em setembro, né, o sorteio de setembro já geramos os bilhetes. Mas assim, daí tem uma parte exclusiva para adesão, explica como que funciona isso. É, no próprio aplicativo do Nota Paraná marca ali, são dois sorteios você tem que marcar. Tanto para o sorteio do Paraná, não, a chance dobra, né? Porque as pessoas podem ganhar bilhetes de cem reais e depois gastar, enfim, como quiser. Eu gostei muito da sua abertura que você comentou que o Nota Paraná move a economia, muda a economia, mas move a economia em quanto? Em três bilhões e duzentos milhões. É um dinheiro que ele movimentou, é o dinheiro que cada um que ganha no Nota Paraná investe na sua cidade, no seu município, seja comprando imóveis, seja comprando bens, seja, né? Na sua comunidade, Então, o Nota Paraná ele veio assim para ajudar as organizações sociais, ajudar o cidadão, ajudar o governo e todos ganham porque combate a concorrência desleal. Porque eu falo assim, vai pôr meu CPF na nota? Ah, não estou colando. Nunca mais eu boto os pés naquele comércio. Eu só compro onde vai pôr meu CPF. Eu não faço escândalo, eu não brigo, eu não denuncio, eu não faço nada. Eu simplesmente pago a minha compra e vou embora, mas eu também não volto mais lá. E isso é combater a concorrência desleal. Por que nós não compramos lá no comércio de rua, no comércio paralelo, digamos assim? Aquele que não está formalizado, ele não vai emitir a nota fiscal. Então, ele está prejudicando aquele que emite a nota fiscal. Então, deixa para comprar naquele comércio que emite a nota. Está dado o recado, inclusive. A Valencia antes. O pessoal ali no seu entorno, você percebe que também, é que você estava falando aqui de amigos, familiares, todo mundo pede a nota bonitinho, ou ainda tem algumas resistências. Eu sou que nem a Marta, eu fico no pé também. Fico em cima ali, controlando. Gente, põe, vocês vão ganhar dinheiro. Você é o exemplo, né? direto ali da situação que funciona, né? Eu lembro também, época que eu trabalhava na Secretaria do Esporte, tinha um projeto de tênis também. Sim, o Ícaro, né? O Ícaro, ele continua assim. Sim, eles são os que mais, no ranking do Estado do Paraná, o que mais recebe recurso das Secretarias de Esportes, das áreas esportivas, ele é o disparado assim, no ranking, que acho que 4 ou 5 milhões. Mas eles receberam já do programa Nota Paraná. E aqui em Curitiba, o líder no Estado do Paraná é o Pequeno Príncipe. Ah, legal. Todos ajudam, todos doam para o Pequeno Príncipe. Então, eles estão assim com 5 milhões, quase 6 milhões de devolvidos. No caso de ter alguma situação específica que precise de alguma denúncia, de alguém que não está fazendo de maneira devida esse trabalho em especial na questão das entidades, tem um canal, algum canal para isso? Sim, é o meu WhatsApp mesmo. A Marta e o nosso Maraná são mais pessoas. E as pessoas denunciam muito, elas se fiscalizam entre si, porque precisa ser justo, precisa ser igual para todas. Então, se tem alguma que está ganhando muito, que eu estava citando aqui, a gente está com um exemplo aqui de uma entidade que está ganhando 83 mil por mês, é muito dinheiro para uma instituição, às vezes nem atende tantas pessoas assim. Então, isso a gente fiscaliza, prestação de contas, para onde vai esse dinheiro. Então, o Ministério Público também nos ajuda nessa fiscalização, porque eles ficam no nosso pé, né? Então, a gente repassa isso para as organizações e a última mudança que nós realizamos é que as organizações sociais não podem contratar captadores de notas fiscais, captadores de recursos com valores do Nota Paraná. Porque o que vinha acontecendo era o seguinte, o captador estava ficando com 50% do valor que a instituição recebia de créditos. Certo. Então, isso não é justo, não pode ser assim. O dinheiro é para ser gasto nos recursos ali na manutenção da organização social e não em outros lugares, né? Digamos assim. Isso está regulamentado? Isso está bem regulamentado. Então, eu sou ferrenha fiscalizadora das organizações também. Rafael, eu queria saber, você consegue visualizar a sua vida sem o Nota Paraná? Como que você estaria hoje? Não, não consigo mesmo. Você estava no mercado? Não sei, eu lembro que eu estava na experiência e o Nota Paraná não deixou eu saber se eu ia passar ou não. Não, não entendi. Olha só, te atrapalhou então? Te atrapalhou, você viu? Que ótimo atrapalho. Pois é. Mas o que você conseguiu conquistar então realmente com o prêmio? O que mudou na sua vida e no seu entorno? Eu lembro que quando eu não tinha ganhado o prêmio, eu trabalhava de caixa. Antes eu comecei a vender geladinho na rua, bolo de pote na rua e mudou tudo na minha vida. Consegui comprar carro, consegui comprar casa, investir, coisa que eu imaginava mais a longo prazo ainda, não tão jovem, com 19 anos. E você tem uma filha pequena, você teve duas filhas. Isso, eu sou pai de gêmeas. Pai de gêmeas. Minha princesa. E aí a vida delas também muda toda, né? Muda, mudou completamente. Elas eram muito prematuras, até que só uma que ficou na terra aqui que é o meu anjinho. E querendo, não tem um gasto muito grande com médico, com medicamento, né? Em geral. E que se não fosse um Nato Paraná, não sei se eu conseguiria comprar essas coisas, dar esses tratamentos pra ela. Olha só. Mas já tá tudo bem agora? Bem, graças a Deus. Ficou quase cinco meses internada, mas hoje em dia é minha princesa. É. E eu acho também que também a gente fala muito do valor, né? Do bem, do valor financeiro, mas você ter essa possibilidade, dessa tranquilidade que te permite também até outros caminhos, assim, às vezes no estudo, preparar pra vida por outros caminhos, né? Porque a gente fica colocando a coisa na conta, né? Só do que você comprou, mas é muito além disso, né? Muito além. Eu ainda não comecei, mas eu pretendo em breve começar a faculdade. Acho que desde então que eu consegui o prêmio, eu só investi mesmo. Fiquei mais no ramo imobiliário. Investi uma coisinha aqui e ali, mas principalmente no ramo imobiliário. Mas que bacana. Deu tranquilidade pra vida inteira. Deu, graças a Deus. E é o Nato Paraná. É sempre uma emoção quando a gente entra em contato. Esse período em particular da pandemia foi mais conturbado até pra todo mundo. Então a gente não conseguia ter esse contato, entregar esse prêmio, conversar com as pessoas. Então quando a gente vai dar a notícia, né? A gente tem a maior, as mais variadas reações das pessoas. Até aquele que não desconfia, mas aquele que chora, se emociona. Então quando aqui de Curitiba, como eu fico em Maringá, os sorteios são realizados lá, aí aqui o secretário entrega o prêmio e tem as mais diferentes reações. Então eu tava dando uma notícia pra um rapaz, a esposa dele tinha ganho, tava consertando a máquina de lavar naquele momento, né? Tinha dois filhos, então tava uma situação bem difícil, bem complicada e aí a pessoa se emociona e eu me emociono também e a gente conversa e é um ápice, assim, né? O momento mais interessante é de dar a notícia, entregar um prêmio pra um ganhador que a gente vê que diferença vai fazer na vida da pessoa. Eu lembro de quando tinha prêmios menores e tinha um colega que trabalhava na Secretaria da Fazenda e ele ligou pro senhor e tinha ganho mil reais. E aí esse senhor, ele falou, é verdade? Não, é verdade, o senhor ganhou. Eu não sabia o que eu ia comer esse mês, eu tava sem nada de dinheiro, isso mudou tudo, assim. Então, às vezes, até o prêmio pequeno realmente vai fazer uma grande diferença ali na vida da pessoa, né? Isso, a pessoa é se cadastrar e acreditar que a sorte chega, né? Sim. Não, mas tem que, em alguns casos, também tem que tomar cuidado como é que vai dar, senão dá um susto. É verdade, tem que tomar cuidado. Os sorteios são sempre às quintas-feiras? Como é que tá essa programação? Os sorteios são de acordo com a extração da Loteria Federal da Caixa. A Caixa faz esse sorteio aos sábados e às quartas-feiras. Então, nós organizamos o cronograma dos sorteios de acordo com o cronograma da Caixa. Então, sempre os sorteios ou às segundas-feiras ou às quintas-feiras devido ao cronograma de sorteios da Caixa Econômica. É assim que funciona. Então, nós pegamos aqueles 16, os quatro últimos números dos quatro primeiros prêmios da Loteria Federal e o sistema do aplicativo dos sorteios, que é o mesmo da Nota Paulista, ele embaralha todos esses 16 algoritmos e classifica do primeiro ao último. Então, esse último sorteio foi em agosto. Nós estamos em setembro, né? O sorteio de agosto, o bilhete premiado foi o número 29 mil, 29 milhões e qualquer coisa, né? Então, de todos os gerados, ele foi praticamente um dos últimos. Você entende? Então, não tem como, assim, eleger o ganhador no dia do sorteio, porque o aplicativo é que elege e classifica esse bilhete premiado. Então, é impossível, trazendo essa garantia para as pessoas, né? É impossível escolher o bilhete premiado no dia do sorteio. Nós não escolhemos, ah, o bilhete é do fulano, não, não. Não, o aplicativo embaralha e classifica ali até 35 mil e aí a gente só busca quem é o dono do bilhete. Então, tem transparência e tem cuidado realmente com o consumidor. Tem, tem cuidado. Tem, bem interessante. As pessoas podem acompanhar pela live, porque ele é transmitido pelo YouTube, pelo Instagram, da Secretaria da Fazenda e pelo Facebook também da Secretaria da Fazenda. Você falou há pouco que tem muitas pessoas que pedem o CPF, mas não fazem o cadastro. O que ela precisa fazer realmente para participar do sorteio? Isso mesmo. Então, como eu dizendo, eu atendi em três barras do Paraná, atendemos mais de 200 pessoas e a pessoa chega e fala, olha, eu nunca pus CPF na nota. A maioria das argumentações, vê lá o banner Nota Paraná e eu sempre chamo a pessoa também, vem pegar seu dinheiro da Nota Paraná. A pessoa, não, nunca coloquei CPF na nota. Sim, você colocou. Nesses nove anos, todos os paranaenses já colocaram o CPF. Então, precisa acessar o site, fazer um breve cadastro, que é o seu nome, o nome da mãe, o seu endereço, para a gente localizar você, no caso de ter sido contemplado, né? E depois marcar no perfil do cadastro que quer participar do sorteio Nota Paraná. Uma coisa bem simples, não tem burocracia. Se você esqueceu a senha do Nota Paraná, clica e esqueceu a senha e você recebe um link no seu e-mail. Mas tá, eu troquei meu e-mail, não tenho mais aquele acesso, o que eu tenho que fazer? Envia um WhatsApp para o Nota Paraná, que é o 44, Tchamaringá, 98831, 9499. Nesse WhatsApp, tem uma equipe só para atender as pessoas, tem dúvidas de IPVA, receita estadual, nós atendemos empresários, advogados, contadores, consumidores, as pessoas do Brasil inteiro entram em contato conosco através desse WhatsApp e a gente resolve para todo mundo. E vale para a compra pela internet também? Você tem alguma empresa cadastrada aqui? Você acaba recebendo se está fora do Paraná? Isso, vale muito as compras pela internet das empresas do Paraná. Então, muita gente entra em contato conosco porque aquela compra não consta no aplicativo Nota Paraná. Eu falo, pode mandar uma foto da nota fiscal para a gente ver? Comprou em São Paulo, comprou em Santa Catarina e tem que se cadastrar no Nota Paulista, né? Que é o mesmo do Nota Paraná. Eu sou cadastrada. Eu também. Sempre resgato no Nota Paulista quando a gente viaja coloca esse APF. E as cidades passaram a ter também, né? O mesmo programa. Curitiba tem, pelo menos. Isso, os programas municipais Itaipulândia, região lá de Foz do Iguaçu, Missal, Nota Missalense, muitas cidades implantaram. Ponta Grossa, Guaratuba, Pontal do Paraná, tem as notas municipais. Maringá ficou de implantar num avançou e aí também Londrina tem, mas eu tentei me cadastrar em Londrina só que não aceitou o meu CEP. Não aceitam moradores da cidade. É rixa ali Londrina Maringá, né? Mas a gente gasta nos hotéis, eu sempre vou pra Londrina, então tem várias cidades que implantaram os programas de cidadanias municipais. Maravilha. Bom, pessoal, a gente tá indo pro finalzinho, queria agradecer demais a presença aqui do Rafael. Eu sou tão rápido. É rápido. Mas parabéns aqui na torcida pra que quem sabe você consiga mais prêmios aí com as notas que você... Eu tô torcendo por mim também. É, não, é. É, torcendo por todo mundo aí. Vai ganhar. Isso nunca acumula, sempre é entrega o prêmio. E tudo bem também que corra tudo bem que eu sou filhinha, né? Que a vida só tenha bons ventos, tá bom? Se Deus quiser. Foi uma honra estar aqui, que Deus abençoe vocês, a Marta, todo mundo aqui presente também no estúdio. Será que podia mandar um abraço pra alguém rapidinho? Claro! Posso? Então, um abraço pra minha avózinha, pro meu paizinho, pra minha filhinha, que vocês, infelizmente, saíram da minha vida tão rápido, mas eu quero que vocês saibam que quando vocês forem, vocês estarão no meu coração para sempre. E Helena, pai te ama. Ah, querido. Obrigado pela sua gentileza nesse momento difícil que a gente sabe que você está passando, por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Foi um prazer. Foi uma grande alegria, uma grande honra, tá? Obrigado mesmo. Marta, valeu, hein? Obrigada. Obrigado por vir aqui mais uma vez compartilhar com a gente as suas histórias, o seu WhatsApp. Ah, isso é isso. Pode mandar o WhatsApp que tem uma equipe atendendo. Então tá bom. Foi o maior prazer em atender. A gente gostaria que todos os paranães fossem bem atendidos, eles são bem atendidos, que todos entendam realmente o objetivo do programa, que é combater a sonegação, colocar seu CPF na nota, fazer a sua parte como cidadão e quem sabe ainda de groja lá, não sei, ganhar um milhão de reais, né? Nos sorteios do Nota Paraná. Você sabe que enquanto o programa estava rolando, eu estava lá no aplicativo aqui, mas... Não foi desse momento. É quinta-feira, tem que ter um valor. Vai, vai, vai. Vai que... Eu estou aguardando para pagar IPVA, eu achei que também é outra coisa importante, né? Ah, ótimo. Se sobrar um tempo aí ou eu puder dizer... Pode. Que do dia 1º de novembro estamos próximos, então, a data do pagamento do IPVA do ano seguinte para 2025, do dia 1º ao dia 30 de novembro, transfira qualquer valor para o IPVA e pague menos impostos. Outro benefício do programa. Muito obrigado. Pagar menos impostos, né? Com o IPVA. Muito bem. Valeu, Ana. Valeu. Mais notícias boas. É isso aí, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais notícia boa Paraná. Até lá. Até lá. Até lá.